Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Escrever cartas eu já escrevi Mandar recados também já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amo não voltar Se você quis só me dar um castigo Já chega amor Pode voltar Meu amor Menininha, meu amor Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escrever cartas eu já escrevi Mandar recados também já mandei Quero morrer se você tiver outro Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor Menininha, meu amor Miniminha, meu amor Por favor, não se esqueça de mim Ah, por favor, diga que sim Eu não consigo esquecer você Ouça meu bem o que vou te dizer Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Eu quero você, ah se quer Valdir passa ao vivo Meu amor, só uma condição Pra fazer feliz meu coração Eu não consigo esquecer você Ouça meu bem o que vou te dizer Quero você, eu quero você Quero você, todinha pra mim Eu quero você, eu quero você Quero você, todinha pra mim Meu amor, não se esqueça de mim Por favor, não se esqueça de mim Eu não consigo esquecer você Ouça meu bem o que vou te dizer Quero você, quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Eu quero você, todinha pra mim De Porto Velho a Porto Alegre Valdir passa ao vivo A pegada forte do bairro Ativa нашего civil Uh 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 Tiva 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 Tiva